Música Buenas gauchada amiga, aqui quem fala é a Piazita, a Lana Gaiteira diretamente do município de Pinhão, no Paraná e eu faço parte da fundação internacional Os Piazitos no bolso de uma bombacha não cabem drogas e agora no gentil oferecimento de Cicrede Conexão está no ar o programa Eu Sou do Sul com o tio Martinho Francisco um abraço do tamanho do Paraná Música A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul Música Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Música Olá meus amigos de todo o Brasil sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul é um encontro aqui no Santuário Nossa Senhora do Monte Claro ou Mato Cabosca Tchanskova onde hoje acontece a grande festa da etnia polonesa isso mesmo e você durante todo o programa vai estar aqui curtindo essas imagens esse momento de fé esse momento tão especial em nossas vidas tá bom gente amiga? eu quero já abrir o programa chamando aqui os Waldir e Carlos Magrão que cantam pra gente Deus é assim Música Quem pensa que um gaúcho de bombacha bota chapéu de lenço branco e um pala não teme o patrão do céu mesmo estando bem montado num belo tordilho negro entrega sua vida a Deus pois é este o seu apego leva junto em seus peçoeiros uma mala de garupa uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa se é numa roda de mate ou até mesmo num roteio pede a Deus pra não cair do pôr do churro mais feio Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só protegei o nosso estado para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só protegei o nosso estado para ser grande e melhor Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida mais amores Gonçalves Dias já disse em sua canção do exílio sobre o Brasil tão bonito Deus e a paz aos nossos filhos Aproveita a ocasião pra falar do que não queria Das drogas que assolam o mundo 24 horas por dia Hoje os valores são outros Filhos não respeitam os pais Só mesmo a fé em Cristo pra salvar os ideais Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado para ser grande e melhor Pois é a criação do mundo Deus nunca mudou de lado Morreu por nós numa cruz Pra pagar nossos pecados Fortalece Pai Eterno A fé em teu evangelho Fazendo valer a aliança De nunca ficar mais velho Sou do Rio Grande do Sul E me orgulho em ser daqui Convido você, parceiro A ler o Salmo de Davi Vem conhecer esse Deus Que lhe tira da prisão Sentir o Espírito Santo Agir em seu coração Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Unidos os três num só Protegei o nosso estado Para ser grande e melhor Pai Filho e Espírito Santo Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul Ao lado aqui do Pedro Filho do nosso presidente O Marcos Filipiak E também da Damiris Aqueles que estão representando A etnia polonesa E que vocês já vão ver aqui Sem dúvida nenhuma Tá bom gente amiga Já estamos ainda aqui no santuário Logo vai começar as celebrações Estamos aqui diante da maior imagem do mundo Uma imagem feita em pedra ametista Da Nossa Senhora do Monte Claro E também essa imagem que você está vendo Foi pintada Logo que a gente veio da Polônia 28 anos atrás Pelo meu filho Renato É isso mesmo Tá certo gente amiga Quero trazer para vocês aqui agora Para cantar bonito em nosso programa Chiru Missioneiro Homenageando a Nossa Senhora Como essa Mática Bóstica Tchan Sokova Ela é padroeira da Polônia E também de todos os polônicos A Nossa Senhora Aparecida É padroeira do Brasil E nós vamos ver agora O Chiru Missioneiro Cantando Nossa Senhora Aparecida Sou uma pessoa muito crente com Deus No momento que dormi E que acordo Rezo Agradeço Só tenho a agradecer a Deus Pelas graças Que já me fez E aqui está um tercinho Que eu ganhei de um amigo ator Da Globo no Rio de Janeiro Que trouxe De Roma Abençoada pelo Papa João Paulo II O qual Protetor da minha família E me guia Por todos os cantos Desse mundão afora E eu tive a maior felicidade De gravar uma canção Que Eu reparto com a alma Com o sentimento De cada um de vocês Meus fãs Meus amigos Que rezam por mim Todos os dias Nossa Senhora Aparecida Estejam deste ver Nunca estarei sozinho Tenho alguém que me guia E me mostra o caminho A luz dos meus olhos São os olhos teus Alegria da vida Foi você quem me deu Você fez meu mundo Traçou meu destino Leveste meu canto Como se fosse um menino Qualquer hora do dia Na chegada ou partida A razão de Deus A razão de viver É por amar e crer Nossa Senhora Aparecida Quero te dizer Quero te dizer que já sorri Quero te dizer o quanto chorei Sorri quando tua bênção recebi Quero te dizer que já sorri Quero te dizer que já sorri Quero te dizer o quanto chorei Quero te dizer o quanto chorei Sorri quando tua bênção recebi E quando teu devolta E quando teu devolto E quando teu devolto Me tornei Obrigado Nossa Senhora Aparecida Pela saúde Pela luz E pela paz E por me guiar Pelos caminhos da vida Por este mundão de meu Deus De alma De coração Muito obrigado Estejam de estiver Nunca estarei sozinho Tenho alguém que me guia E me mostra o caminho A luz dos meus olhos São os olhos meus A alegria da vida Foi você quem me deu Você fez meu mundo Traçou meu destino Leves de meu canto Como se fosse um menino Qualquer hora do dia Na chegada ou partida A razão de viver É por amar e crer Em Nossa Senhora Aparecida Quero te dizer que já sorri Quero te dizer que já sorri Sorri quando tua bênção recebi E quando teu devolto me tornei Quero te dizer que já sorri Quero te dizer o quanto chorei Sorri quando tua bênção recebi E quando teu devolto me tornei La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Gente, amiga, eu quero dizer que está sendo um privilégio, uma alegria muito grande Esse santuário, Nossa Senhora do Monte Claro que vocês estão vendo aqui Ele nasceu do nosso coração quando fomos à Polônia há 28 anos atrás E num chamado de Nossa Senhora, sim, Senhor A gente atendeu esse pedido de uma maneira muito especial E graças a Deus, esses 28 anos consecutivos As pessoas têm vindo aqui, tem sido um lugar espetacular E que isso sirva cada vez mais De alento para os nossos corações De cada vez que a nossa fé possa se avivar E que a gente seja muito feliz E que a gente, cada vez mais, as nossas famílias Possam estar unidas e unidas em oração E que, sim, Senhor Com as nossas crianças, com os nossos jovens Com os nossos adolescentes Que eles continuem um caminho reto Um caminho da verdade Um caminho na busca da fé, do amor e da solidariedade Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Zero emissão de poluentes Inclusão da região no mapa nacional da mobilidade elétrica Redução de custos para a cooperativa Apoio na migração da frota regional para a elétrica E fortalecimento do turismo regional São alguns dos benefícios deste projeto A Creluz está liderando o caminho para um futuro mais sustentável Onde a mobilidade elétrica já está presente E ao alcance das pessoas que aqui vivem ou transitam Junte-se a nós nesta jornada em direção a um futuro mais limpo e sustentável Por um futuro melhor Creluz, uma ideia que ilumina Você já está curtindo imagens aqui, gente amiga Dessa grande festa da etnia polonesa Apodala, Associação Polonesa aqui do nosso Alpestre Que é o ponto mais setentral do estado do Rio Grande do Sul Tá bom? Você já vai curtir as imagens Um pequeno clipezinho aí que o Michel está fazendo para você Uma festa muito bonita, muito linda No resgate dessas festas que aconteciam E que agora, por causa da pandemia Agora estamos retomando com força total acima de tudo Tá bom? Queremos agradecer a nossa querida Creluz Produzindo energia limpa, renovável e sustentável Em nome das facas, este é a melhor faca do Brasil E em nome do Cicred que já depois da música Eu quero chamar aqui o menino polonês Que cantou essa música Aleluia Isto mesmo, essa versão Aleluia Ele vai cantar para nós aqui encerrando Dentro do quadro Piazitos no Bolso de uma mão baixa Não cabem drogas Tá bom, gente amiga? Assim estamos encerrando o nosso programa do Sul do Sul Dizendo que foi um privilégio estar na companhia de cada um de vocês Um beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus e agora com a música Chiquito e Bordoneio Obrigado Senhor Na vida, temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus Por tudo que somos e que temos Por isso Chiquito e Bordoneio canta Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelos raios de sol Que clareiam e aquecem as minhas manhãs Obrigado Senhor Pelo dom de cantar E também conquistar Amigos e fãs Obrigado Senhor Pela noite que acalma E adormecem as almas e a voz dos tarrãs Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por me livrar do perigo Me protegendo na vida e mateando comigo Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela água da fonte Que mata minha sede Quando eu precisar Obrigado Senhor Pela vida que tenho Uma estrada comprida Mas que eu possa andar Obrigado Senhor Pela mãe natureza A mais perfeita beleza Que você criou Obrigado Senhor Ó Oh Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, que eu possa enxergar E também abraçar as pessoas que amo Obrigado Senhor, pelo dom de falar E também escutar as pessoas que chamam Obrigado Senhor, pelo abraço do amigo Um sorriso sincero de uma criança Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou E saber perdoar como você me ensinou Obrigado Senhor Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, por me dar Teu amor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou 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 Obrigado Senhor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por 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 eu ser quem eu sou Eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Obrigado Senhor, por eu ser quem eu sou Aleluia 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 Obrigado.